MÚSICA 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 BOOM Pessoas que me assistem e que não me assistem Que estão assistindo esse vídeo aqui Vão me assist... Você entendeu né? Eu vim trazer um tipo de vídeo que eu não trago muito Nesse canal, que é o que? Vídeos desse jeito Nunca fiz, vou fazer pela primeira vez Eu vou fazer... Isso aqui é... Eu não sei se é um jogo, é um quiz Eu acho que são jogos Então eu suponho que isso seja um jogo Então a gente vai jogar isso aqui que eu, Myron, suponho que seja um jogo Então vamos lá, vocês estão vendo aí Nunca joguei isso na minha vida, não sei como funciona Um amigo meu falou pra mim jogar E eu vou jogar Vamos ver como é que funciona isso aqui Aqui ó, clique no idêntico Aí tem essa coisa aí Eu acho que... Esse Aaaaah 4 do 4 Abril Abril 4 do 4, o que que tem abril? Nazismo Sim, temos o nazismo e a... Não, não É o que? Páscoa Eu acho Títulos mundiais da Alemanha 2, 4, 1, 5 São 3 Eu lembro que na copa falaram que eram 3 E o mais perto do 3 Eita, tem vários aqui 2 e 4 Sei lá 4 2 Títulos mundiais da Alemanha São 3 3 Aaaaah Mais bela cor Não sei gente Mais bela cor pra mim é azul Então... Azul Não era azul Sei Vou nessa aqui Uhuuu Qual a cor certa? Do que? Ai gente, são tonalidades diferentes Não deve ser Vocês não são tão burros assim Aqui Quem ganha? Assisti Quantas cores tem o arco-íris? Sete? Aaaaah Tentaram me pegar de novo Né? Ser sacana Não é Sousa Birnefield Nunca ouvi nenhum Birnefield Esse Aaaaah Lado esquerdo ou o contrário invertido? Esse Aaaaah Trouxas O numero dessa questão é Nove Eu lembro da sete, oito, acho que é nove É, mas era nove Olha lá Nove Dez Três, sete Nove, nove Quatorze, onze Aaaaah Cai como eu sou bom Três Quatorze, quinto Não, não é Eu vou chutar infinito porque todo mundo faz essa tragédia do infinito E uma coisa leva a outra Infinito Mano, eu nasci pra esse jogo Eu sou um gênio, eu nasci pra jogar isso É esse aqui Eu acho Clique no verde Esse jogo tá cheio de piadinha pra minha cara Então eu vou clicar na palavra verde É deu Tá começando a ficar muito óbvio isso aqui Eu não tô gostando porque eu sou um gênio Eu não nasci pra jogar assim A outro botão oculto Não é? Hummm Obrigado Ah! O que fazer? Eu vou no mais estranho gente Porque eu sou estranho Eu tenho que ir no mais estranho Eu vou no mais estranho Eu vou na seta Você está gostando desse jogo? Tô 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 Não é nem É agora gente Eu não vou colocar aqui não Mancada, eu tô gostando não vou falar aqui não É legal De novo Oito Cinco Ah eu não sei Oito Onde estava? Era o que? Ah não lembro Mas era embaixo Certeza Qual a cor do texto? Eu sou meio daltônico gente Tem que me afastar pra ver isso aqui Peraí Clique no roxo Eita Não é o roxo E a palavra roxo E agora o que eu faço? Aqui é amarelo Aqui é roxo Mano se foca ele em roxo debaixo de vídeo 3 Eu dou um tapa na minha cara Qual? Ai Calma ai celular 24 Eu desisto De verdade Não da mais Vou parar de jogar isso aqui Senão eu vou ficar louco E é isso Se você quiser mais algum vídeo desse gênio quiz aqui Comenta ai Deixa seu like Se inscreve Faz ai alguma coisa que demonstre que você quer mais vídeos desse capeta aqui Espero que vocês tenham gostado Até o próximo vídeo Se inscreva ai Ah tá Esqueci Olha só como eu tô ficando lesado Vocês tão vendo ai os dois últimos vídeos que eu lancei Ai tem Maironblogyoutube.com Eu to confuso gente Aqui em cima de mim tá escrito Youtube.com.br Maironblog Clica lá se inscreve no canal Desse lado eu acho Ou é desse De um desses dois lados aqui Tá os dois últimos vídeos que eu lancei Clica lá e assiste também Me segue no twitter Robemaine Mairon Twitter e Instagram É Robemaine Mairon Segue eu lá E a gente se vê no próximo vídeo Beleza? Adeus Tchau tchau